Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Para nossa aulinha hoje, nós vamos precisar de uma toalha ou um lençol. Nós vamos enrolá-la, deixar ela pequenininha. E o exercício é, o responsável vai passar na cintura de vocês e vocês vão tentar correr. A pessoa vai segurar com força e vocês vão correr tentando sair do lugar. Combinado? Se quiser colocar um brinquedinho lá na frente, para vocês tentarem pegar, também pode. Muito bem, Felipe! E para nossa segunda atividade, nós vamos fazer um cabo de guerra. Em casa vocês podem fazer com os pais ou se vocês tiverem irmãos, vocês podem brincar com eles. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Esperamos que tenham gostado. Um beijo e até semana que vem!